Galerinha, hoje eu vou virar filho do S-Greninja e do Ultra, sou o Galil, da Ultra, sou o Galil Então agora eu quero ver todo mundo deixando like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, sabe por quê? Por quê? Porque eu vou mostrar pra eles o maior Pokémon do mundo Então se o Pokémon for level mais que sem, eles vão ter que deixar muito like aqui embaixo, beleza? Se inscrever no canal e ativar o sininho se eles não forem inscritos, beleza? É verdade, eu sou o mais poderoso dos Pokémons Ih, já faz tempo, Mewtwo Então vamos lá, galerinha, em 3, 2, 1 e... É o meu Sogalil, level 5 mil Caraca Ah não, ele tá ganhando experiência, ah não Então vai, galerinha, quando ele ganha experiência, vocês ficam dando like igual a experiência aqui do Sogalil, beleza? Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Todo dia tem dois vídeos no canal Agora fica com o vídeo Oh, eu não sei por que ninguém quer batalhar mais comigo Só porque eu tô com o Sogalil, level 5 mil Eu acho que eu exagerei muito nas Harry Candies Ai meu Deus Por que que ele tá ganhando tanto nível agora de novo? Não, o Sogalil, por que que você tá ganhando tanto nível? Meu Deus E aí? Quem é que eu não tô aqui vendo? Que o meu Sogalil tá ganhando nível aqui Sou o Greninja E aí? Espera, seu Ash Greninja Como você sobe que eu sou o Ash Greninja? Nossa, o Galil tá tão forte que ele foi autodestruído Cadê você? Tô voltando aí Até eu fui destruído depois de tanto nível Ficou tão forte que eu vou ter destruído você? É Espera, cadê você? Tô voltando, tô voltando, tô voltando Ok Aí eu tô voltando, tô voltando, tô voltando Eu não tenho nenhum Achei Ash Greninja E aí? Eu vim aqui pra escutar alguma coisa sobre você aí, sabe? Eu descobri que você tá ganhando de todo mundo Ah, eu não tô ganhando de todo mundo Eu só tenho isso daqui, ó Mas olha só Eu sou um Greninja 150 E aí, mãe? Corre, corre Por que que você tá correndo? Nada não, tô indo embora Pera, eu tô vendo que você tem um negócio aí também com você, hein? O quê? Tem uma... Pera, você tem Pokémon? Você é um treinador Pokémon? Eu sou o Greninja, treinador Pokémon Ei, que Pokémon você tem? Você quer ver? Quero Olha só Sogalho Dark Olha só agora, então Ah, Piroar Esse mesmo Olha esse aqui, então Charizard E esse Ah, Ultra Sogalho E olha esse aqui, então Esse é o melhor de todos Pera Você tem o Mad Carp Level 500? Gostou? É o Mad Carp Zombie ainda? E ele é poderoso, tá? Já sei, já que você é o Ash Greninja Eu quero um desafio com você Hum, que desafio? Você e o Ultra Sogalilco Eu vi que ela é feminina Vocês vão ser meus pais hoje Ah, não, não quero não Não vai? Tá bom, tá bom, tá bom Calma, 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 calma É, deixa eu falar uma coisa O quê? Sabe por que eu tô? Se eu virei um treinador? Porque o Ash abandonou Não, porque eu fiquei tão bravo com o Ash Tão bravo que ele só abandonou Pokémon Que eu até virei treinador Melhor que ele Eu ganhei dele esses dias atrás E agora você é melhor que ele? Sou Já ganhei numa batalha dele Ah, mas não é muito difícil ganhar do Ash também, né? Ah, é? Então vamos batalhar, então Você tem certeza? Certeza, vai Até que o meu Greninja level 5 mil Com certeza, vou ganhar Então vamos lá, então Espera que você fique ganhando level também Cadê você? Vem, me desafia Ué, a gente tá em batalha aqui pra mim já Ah, eu não tô em batalha com ninguém, não Tô em batalha com quem, então? Eu acho que com ninguém Ah Espera, o meu Greninja foi tão poderoso que destruiu o céu Eu fui removido do mundo Porque eu acho que foi o poder do meu Greninja Eu tô vendo O que é isso aqui? São vários pontinhos, tá tudo preto, tem vários pontinhos Ah, eu acho que aconteceu alguma coisa com você Espera, por que a Terra tá tão longe? Ah, eu acho que ele tá na Ultra Hole Não, ele me mandou pro espaço Espera, você mandou ele pro espaço, Greninja Ah, só pra tirar uma pira com ele Me volta ao normal Ah, tá bom, Greninja E você consegue voltar eles ao normal? Hum, tá bom Espera, que uma hora eu tô descendo, tá? Uma hora vai, né? Uma hora eu desço Espera Está descendo lá de cima? Eu acho que sim E se você é um ninja, por que você não vem rápido? Ah, porque eu não posso descer rápido, né? Ah, vai pulando nas coisas Que coisa Vai pulando nas nuvens Nas estrelas Vai pulando nos planetas Vai pulando nos pokémons que você achar Nos pokémons voadores que eu achar? É Agora você quer batalhar? Agora vamos tentar batalhar Não vê agora Ah, não vai Ah, não deu Ah, não 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 Você voltou pro espaço? Voltei Não dá pra batalhar com você, você é muito forte É por isso que ninguém quer batalhar comigo Toda vez que eu vou batalhar com alguém, alguém vai pro espaço Espera, quantas pessoas tem no espaço? Eu sou o Mewtwo, o mais poderoso de todo o espaço Pera Pera, Mewtwo, você tá aqui? Ah É porque eu fui pra lua do nada, assim, sabe? Vem, Mewtwo Eu sou o Mewtwo de outra galáxia Esse Mewtwo correu tão rápido que eu nunca vi um pokémon tão rápido na minha vida Por que tem vários tauros aqui voando do nada? Ah, é os tauros do oeste, derrotei todos, mandei todos pro espaço Eu acho que vai virar uma cidade em pokémon aqui, tanto pokémon que tem aqui em cima O que que você tá vendo aí mais? Ah, tô descendo agora Tá descendo? Eu entrei nessa estratosfera Vai querer desafiar de novo? Não Não mesmo? Não quero, depois dessa... Depois dessa... Sabe o que aconteceu comigo depois dessa? O que? Pera aí Pera aí O que que aconteceu com você depois dessa? Não, depois dessa... Pera aí Não, tô esperando, tudo bem Cheguei, cheguei Depois dessa eu fiquei até miniatura Cadê você? Pois essa eu fiquei até miniatura E eu até saio do Ash Graninja É, eu sou um mini Ash... Quer dizer, Graninja Quer batalhar de novo? Não Por que não? Você é muito OP Ah, tem meu Blaziken também, ó Ah, tem o Blaziken Agora com certeza eu consigo batalhar Só que agora eu vou usar o... 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 Vai! Você sabe que a gente não tá em batalha, né? Eu chutei ele pra lua, tudo bem? Ah não, o Blaziken! O quê? Eu chutei ele Sem querer Você deu um bico nele até a lua? Vou olhar pra lua de novo Oi, Clay Ferrys, tudo bom? E aí, a Shikin Ninja É aqui que você mora, Clay Ferry? Não sou a Clay Ferry Quem que é? Eu sou o filho do Arceus Pera, como é que você parou aqui? Fui desafiar ele Todo mundo tá parando aqui Pera, porque tem uma Pokécender aqui do lado da jogada Ah não É porque essa Pokécender não quis curar meus Pokémon Aí o meu Giranitar Deu um sopro nela Vê que o Professor Carvalho tá aqui O Professor Carvalho tá aqui Ah, e aí, Greminja? E aí? Vou abandonar você de novo Não, Ash Pera, você foi chocado pra lua também, Ash? Fui, então eu abandono o Pokémon aqui na lua agora Ah, não, vou voltar pra terra Voltei Quer desafiar de novo? Chega de desafio Porque eu não consigo desafiar você mais Desafia esses Pokémons aí Será que eu vou pra lua? E aí, Electrode? Vamos desafiar Olha aí, ó Quem chegou aí, ó Desafia ele E aí, Mewtwo? E aí? Voltei pra terra Agora eu sou o Pokémon mais forte de todos Eu não tô conseguindo desafiar ele porque... Ih, eu acho que ninguém mais quer desafiar você Ah, é? E se eu pegar meu Charizard level 100? Então, vem Ah, não Não Eu acho que eu sei por que eu não tô conseguindo Por quê? Por causa do meu Sogalil que tá ganhando level ainda Ele ainda tá ganhando level? Ele tá ganhando level? Tá Vamos ver Até que level que ele vai, então Sabe quantos levels ele já ganhou por derrotar o Pokémon? Quando? 357 Pera, como é que você tá upando tão rápido assim, seus Pokémons? Não sei Eu acho que eu fui escolhido pra ser o maior treinador do mundo Ah, não Até o Arceus tem medo de você agora Será que o Arceus tem medo de mim? E aí, Arceus? Cê mandou O meu é o do futuro Ele veio no passado e falou assim Você já foi chutado para até uma outra dimensão Olha meu Sogalil que leva o que ele tá Agora é ele É o deus Pokémon Corre É muito poder De onde eu gostei De essas coisas, sabia? Posso falar uma coisa, Xgraninja? Você ainda tá upando de nível? Nunca vai acabar Eu acho que não Eu acho que não Sabe o que eu vou fazer? Por quê? Eu me aposento como treinador Pokémon Não quero mais Eu não vou desafiar ninguém Sabe quantas vezes você vai ter que upar esse nível? Quanta? 10.800 Antes, eu não consigo desafiar mais ninguém É Não, não, não Ih, foi pego na própria No próprio feitiço Vou mandar o Arxios pro espaço Não